Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Premier Fórmula Raças Pequenas Cães Filhotes Sabor Frango. Seu filhote atravessa a fase mais importante da vida. A alimentação que for oferecida a ele nesse período será fundamental para seu futuro. A Premier Pet quer participar desta fase, oferecendo o que há de melhor em nutrição para seu filhote. Premier Fórmula Raças Pequenas Filhotes é o primeiro alimento super-premium produzido no Brasil e satisfaz sempre. Por cento das necessidades nutricionais dos filhotes em crescimento. Os níveis ideais de proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, como cálcio e fósforo, asseguram o perfeito desenvolvimento ósseo muscular do seu filhote. Premier Fórmula é produzido exclusivamente com as matérias-primas de mais alto valor nutricional e digestibilidade, como frango, ovos e arroz, responsáveis pelo excepcional sabor do alimento. Com fontes nobres de ômega 3 e 6, proteína biotina e zinco que proporcionam saúde e beleza para a pele e pelagem, deixando-os pelos macios e brilhantes. Rico em DHA, que é um ômega 3 presente na gordura de peixe e que auxilia no desenvolvimento do cérebro e visão do filhote, facilitando seu aprendizado e memorização. Possui níveis adequados de proteínas e energia, é enriquecido com vitaminas e minerais essenciais aos cães filhotes. Este produto É... Tchau.